Ladies and gentlemen Six, five, four, three, two, one Aceitam um ao outro, na saúde e na doença? A saúde é melhor Que casal lindo! Eu preciso de uma mulher legal, Padeira Eu posso te ajudar, Biscoito? Que tal esta? É, sem não Você gostou dela? Não, cabelo estranho E que tal esta? É de medo Não, não gostei Tudo bem Que tal esta aqui? Isso, essa sim Ela é perfeita Espera aí, mais açúcar Jamais fizeram biscoitos com tanto açúcar Está brincando com forças que vão além da sua comprensa Vai, olha ela no fogo Olá Acho que não deu certo Biscoito, é você? A minha alma gêmea? Ah, ficaremos juntos pra sempre Porque isso é só o começo Eu vou te amar, te abraçar E eu nunca tinha namorado um bad boy Isso faz de mim uma bad girl Miau Miau Estou Estou Eu também te amo, amor Não, não Eu disse que eu estou Tá, o quê? Eu disse que eu estou grávida Você vai ser papai Eu disse que eu estou grávida Don't hold your breath What you did to me Boy, I can't forget If you think I'm coming back Don't hold your breath I was under your spell For such a long time Couldn't break the chains You played with my heart Torn me up I played with all your last games It took all the strength I had But I crawled up on my feet again Like you're trying to love me back But I know those days I got my friend I loved you so much That I thought someday that you could change But all you brought me was a heart full of pain Apaixonou? Eu apaixonei, e você apaixonou? Eu apaixonei também Eu também, eu também, eu também, eu também Tu não chega muito perto, senão vai assustar Eu não Au! Au! Eu te amo Eu também te amo Eu também te amo Eu também te amo Eu também te amo Então, quem vai querer um pedaço de bolo? Eu também te amo Eu também te amo